ei gurizada beleza aqui quem fala é o sky então aqui para mais um vídeo do canal e hoje eu vou mudar de câmera porque eu odeio esta câmera hoje a gente está aqui para mais um vídeo e galera eu me desculpe pela falta de vídeo perdão e eu tenho muita coisa para mostrar para vocês aqui então bora vai começando aqui agora eu tenho duas coisas para mostrar é três três primeiro que eu consegui slime matei lá me peguei a bola da slime bola acho que é bola de slime que chama fiz esse laço para eu buscar animais pelo mundo deu seis laços e peguei a aranha também matei a aranha para poder fazer esses laços deu só seis mas ainda tenho mais bolas de slime acho que eu tenho três ou é quatro lá não acho que eu tenho mais e eu também que eu ia falar eu construí essa casa para o Josué que é o nosso vizinho aqui que mora aqui com a gente Josué fazendeiro e ele agora é casado com a Melda que é a mulher que eu ia casar mas vocês decidiram a outra então essa daqui é a mulher do Josué porque tem muita gente queria ela então eu falei ah porque gente tem a gente que queria a outra tem a gente que queria ela para ficar igual eu coloquei ela e a outra mas a outra morreu acho que foi uma live que eu estava fazendo e eu tenho um Ramsey tá uma live que eu fiz na Steamcraft eu acho que foi isso foi acho que eu não estava gravando um episódio mas eu perdi esse episódio eu acho e ela morreu tinha um esqueleto identificado e ela morreu aqui está o nosso cavalo que ainda não sei o nome para ele vocês vão escolher o nome dele e eu ainda não coloquei o cavalo do animania porque eu não achei um cavalo ainda do animania hoje a gente vai aumentando a nossa produção de gado porque olha isso ah eu tinha esquecido de falar com vocês mas agora eu vou falar eu com essas cordas que eu tenho volte aqui bezerro dizer com essas cordas que eu tenho eu busquei algumas vacas então estamos com bastante vaca e hoje a gente vai separar os bezerros como diz aí as bezerradas quando você quiser chamar tá separar os bezerros da mãe porque quando eles estão com a mãe eles crescem mais rápido eu quero que eles demorem um pouco mais para crescer para ficar mais realista e é isso aí temos bastante vaca bastante temos algumas mas hoje a gente vai aumentando a nossa quantidade de vaca porque o negócio aqui tem a bruto que nós estamos com muita vaca e bastante boa e a gente tem que separar esses dois dessas vacas e aumentar nossa criação vamos dizer assim né e os bezerros agora estão separados os bois a gente vai separar vão pegar você 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 e você não você são três bois vocês todos vão pra aqui pra dentro vocês são quatro bois meu deus tá venham bois bois venham bois desgrama caramba velho chatíssimo eu poxa vida e eu quero um boi de cada raça galera porque eu quero ter vários olha aqui tá entrar não entrar não né tá bom você vai entrar já que você não vem entrar você sabe não vou te desamarrar ainda toma ah cansei também a gente está com esses dois esse monte de boi aqui não é à toa que precisa deles né para as vacas terem filhotes calma aí tá faltando duas cordas tá faltando uma corda agora pronto agora já separei todo mundo agora eu posso dormir tá eu tô com fome tudo bem sai cavalo hoje a gente vai aumentando a nossa produção de gado eu preciso dormir porque senão vai começar a spawnar esses animais indesejáveis esses imóveis indesejáveis minha casa tá toda iluminada pra mim não ter o risco novamente que aconteceu o que aconteceu e essas sementes que estão aqui embaixo não servem pra nada cara eu estou indignado com essas sementes o hamster cara ele é muito fofinho tá fazer aqui a carne pra eu comer e guardar essas sementes que eu tô muito chateado com essas sementes elas não servem pra absolutamente nada não é tipo oh elas não servem pra nada não é nada nada mesmo e hoje como eu disse a gente vai aumentar a nossa quantidade de gado e a gente vai precisar de pedra e um balde d'água dois baldes d'água né e o outro tá muito bem eu tava com a nossa velha irmão não tem picareta mas eu vou ter que fazer uma picareta eu vou fazer logo é de ferro porque aí eu já fico mais ok tá ligado mais ok meu irmão fazer isso tudo de stick que eu tô muito sem stick cara e aí eu fiz até um botão ali pronto vou fazer uma picareta pronto uma picareta tá ótimo pronto eficiente e falar nisso eu preciso minerar porque né vou tentar praba aqui acho que cinco dá não falta mais quanto isso que que eu vou fazer não sei eu acho que eu preciso de ferro pra fazer um coxo não preciso preciso eu vi um tutorial no youtube pra fazer a isso parece inacreditável mas eu vi um tutorial no youtube pra poder fazer o ninho porque eu não sabia fazer o ninho e eu também não tenho árvore árvore não madeira então já vou pegar aqui deixa eu ver o que eu vou fazer tá vou pegar aqui você ah só tem tá ah já tem suficiente aí eu faço assim é assim não aí aqui eu troco por isso e aqui eu também troco por isso ou é mais pra baixo não sei não é assim não é assim não é assim cara alguma coisa relacionada a isso mas eu não sei o que é ainda tá você vem cá você vem cá e você dividir aqui cara eu ainda não sei alguma coisa relacionada a isso cara que eu esqueci completamente o que é tá marchado eu ia fazer o marchado e acabei não fazendo e ela já tá já teve um filho aí com Josué daqui a pouquinho ele nasce aí e a gente vai ter um novo integrante aí se for até uma menina eu espero ela crescer aí no jogo cara velho não leve isso para a vida real não pelo amor de deus eu tô com preguiça de ir lá na vila então eu quero trocar com o village para eu ver se eu consigo uma nametag e eu preciso também de uma bigorna e também de várias coisas e também de muitas outras coisas será que troca troca mas ela é fazendeira né tá a gente vai fazer aqui outro coxo porque eu vou separar essas vacas para cada boi desse vai ter duas vacas eu acho eu vou ter que soltar os becerros de novo perto das mães porque é o necessário só o necessário mesmo vou ter que fazer vários coxos por aqui fazer uma o 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